O Detran de Mato Grosso do Sul fez umas melhorias no sistema de envio da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Agora os condutores terão acesso mais rápido ao documento após a sua renovação. Acompanhe a reportagem. Após a conclusão do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, o condutor tinha que esperar até 7 dias úteis para ter acesso ao documento. Agora, após efetivada a renovação, a CNH Digital estará disponível em até duas horas e o envio físico será feito em até um dia útil para a residência do condutor. A mudança começou a valer em 30 de outubro de 2023 e foi uma iniciativa do Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul para agilizar a entrega da habilitação, como explica a diretora do Detran de Três Lagoas, Solange Rodrigues. A partir do dia 30 do 10, o Detran passou a entregar as CNHs por correio SEDEC sem nenhum custo. Essa rapidez é mais um avanço do Detran de Mato Grosso do Sul que iniciou a parceria com os correios durante a pandemia. Para garantir que a entrega seja feita em um dia útil, é necessário que o condutor esteja com o cadastro atualizado no site do Detran. Os motoristas que residem em Três Lagoas, Dourados e Corumbá já podem acessar essa facilidade. Segundo dados da diretoria de habilitação do Detran, cerca de 500 CNHs são enviadas todos os dias para esses municípios. E essa mudança no sistema de envio é para melhor atender os condutores. Vale ressaltar que após a terceira tentativa de entrega sem sucesso, um aviso será deixado na residência, informando a data limite e a agência dos correios onde a CNH poderá ser retirada. Após este prazo, o documento é devolvido à agência do Detran do município.